Em Pernambuco, o presidente Bolsonaro participou da posse do novo Comando Militar do Nordeste. O general de divisão Richard Fernandes Nunes assumiu o Comando Militar do Nordeste no lugar do general de exército Marco Antônio Freire Gomes. A solenidade contou com honras militares prestadas ao presidente da República, Jair Bolsonaro. A cerimônia foi encerrada com o desfile do Pelotão de Escolta, composto por motociclistas do 4º Batalhão de Polícia do Exército e do 10º Pelotão de Pernambuco.